A CIDADE NO BRASIL 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 Então, você não pode fazer isso, você também pode fazer isso. Ele vai acabar. É, não é? Eu sei que eles fazem várias coisas, eles fazem várias coisas. Eles fazem várias coisas. Eles fazem várias coisas, mas eles fazem várias coisas. Ok, então eles vão ficar com as crianças. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.